E aí, galerinha, beleza? Aqui é o Marido mais uma vez e o 7 Minutos está de volta. Da mesma forma, os reacts por 7 minutos também estão de volta. Então, já pra avisar aos senhores, tá? Os reacts dos 7 minutos sempre serão postados em dupla. Ou seja, a gente tá vendo agora o rap do Zabuza, logo depois a gente vai ver o Sweet Tom, eu acho, o nome da outra música. E aí, vocês vão ter, tipo, eu vou esperar dois vídeos serem lançados pra eu gravar os dois de uma vez só e postar no YouTube no dia seguinte, combinado? Então, vocês já estão avisados, não adianta vocês chegarem lá na minha live. Ah, Marido, saiu o vídeo novo de 7 Minutos, saiu o vídeo novo de 7 Minutos. Eu vou continuar fazendo da mesma forma que eu tava fazendo antes da pausa. Sempre esperando juntar dois vídeos, assista os dois de uma vez e posta no YouTube, beleza? Bora lá, para o demônio da nevokuta. Em 1, 2, 3. Galera, vocês sabem que essa música também tá no Spotify e em todas as plataformas digitais, né? Link na descrição. Dá aquela baixada no volume. Eu acho que agora tá de boa. Maldita, querida, curia, matei centenas, procurei, abrigo em meias minhas leis, sendo um ambo, despedecei. O que restava aqui de mim, virando sete palestins. Meu cubo que debochou, quero seu fim, que debochou. Não vou sair! Desabuzamos o monstro demônio da neva oculta, na ocultação de cadaver antes do cair da lua. E é isso que a noite pede, meu plano golpe de estado. Preciso fazer dinheiro, me chamem de mercenário. Tenho fama pela aldeia, ao redor tem quem me odeia. Só confio no garoto que criei pra ser minha arma. Pode ser colega capanga, e até quem me paga se mexer comigo vai dormir. Abaixo das águas, já. Cara, que energia diferenciada, tá ligado? Vocês tão sentindo a mesma energia que eu tô sentindo? Mesmo sob as águas, eu estou ao passo à frente. Na 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 Sou monstro sem coração Foi na névoa que eu perdi minha alma Se vier minha direção, não terei perdão Se logo ajude seu dragão de água Sou monstro sem coração Foi na névoa que eu perdi minha alma Se vier minha direção, não terei perdão Estilo logo ajude seu dragão de água Não só coleciono armas, eu coleciono marcas Olha como eu me sinto imbatível A que preço? Demônio da névoa mata Demônios são só demônios No Haku eu vi um brilho que eu perdi há muito tempo Eu sei que foi cruel Um mestre impiedoso Eu não mereço teu céu E se eu começar de novo Mas será bem nessa ponte Que os águas são demônios Era isso que pensavam Só caiu se mil cair Gostei muito da interpretação dele, tá ligado? Se logo ajude seu dragão de água Sou monstro sem coração Põe na névoa que eu perdi minha alma Se vier minha direção, não terei perdão Estilo logo ajude seu dragão de água Hum, velho Cara, eu pensei que tinha acabado já Pra minha morte não vou ser em vão Na beira do abismo a escuridão encare Ela me olhou de volta e foi quando eu me tornei Ciente do meu caminho Redenção me cure Cure Redenção me cure Cure Redenção me cure Brade Não só o Rodrigo tá de parabéns Não só quem produziu o beat Deixa eu até ver aqui na descrição quem foi que produziu É... Foi do Peu Caralho Não, beat pelo Rodrigo e o Mio E a masterização foi pelo Peu Brode Além disso tudo A tipografia Foi o MB né Foi o MB que fez isso Brode que negócio absurdo Que negócio absurdo essa tipografia desse vídeo A edição ficou linda demais Talvez um dos melhores trabalhos do set Talvez Assim tipo de rap de personagem solo Gostei muito dessa energia que eu senti Muito mesmo Caraca velho Vamos pra Suiton agora Vamos pra próxima Vamos para o segundo vídeo agora Suiton, Pablo, Lucas e Gabriel em 1, 2, 3 Vai deixar de ouvir os 7 minutos no Spotify e nas outras plataformas digitais hein Link na descrição 7 minutos records E essa gata veio com a Tara Tá pensando que é a Katara Quer me dominar igual água Só gostou os ambos A visa lá que ela tá afim de não ter maque Mandar buscá-la em Konoha Eu que sou o Hokage Baby, seu trip É uma vibe latina que eu tô sentindo É uma vibe latina que eu tô sentindo Bom esquema de rimas viu Bom esquema de rimas viu Ela é biju E eu sou Zenju Esse é meu dom Acalmando essa féra estilo Monkudon E ela vive repetindo coisas impossíveis Tenho que bancar o cebolinha Bola planos infalíveis Eu comprei sub-marino Vamos pra Atlante e dá meu bem E seu assunto é jogar água Você coloca um aguamento Me dá muito linda Toda vez que ela me chama Eu me sinto Tobirama Porque ela vai Suiton Mano, tipo No primeiro pé-refrão Dava a impressão que havia um beat Mais na pegada latina, tá ligado? Mais pelo braguiton Essa ninja tá fazendo splash E ela faz minha cabeça girar Tirar o meu Como ninguém Tipo um fotão raso em jureguém Eu e essa com noite Tudo de bom Seu estilo água Ela quer liberar Porque depois de cartão Ela quer se refrescar Baby, eu vou abrir sua barrage Não pode dar meu som Mano, esse instrumental é muito legal Esse instrumental é muito bom, cara Tô me sentindo uma slash Mas... É porque Pouca gente que vê no YouTube Não vai entender a referência Porque é algo mais presente Nas lives Porque não dá pra cortar a live Mas eu corto quando vai pro YouTube Eu meio que dei um sorrisinho Quando eu li ali slash Um dos cachorros aqui de casa Se chama slash É tipo Eu li o verso Deixa eu até pausar aqui Pra ler o verso E com calma Tá ligado Cadê? Suitão Rockstar Tô me sentindo slash Só que eu não sei Por que o meu cérebro Instantaneamente Pensou em Cachorrão Tô me sentindo slash Por causa do cachorro Aqui de casa Eu tenho uma mente Muito idiota Tá ligado? Porque Eu amo Fazer trocadilho Piada ruim E algumas Quer dizer A maioria Vem sem eu pensar É natural Só surge na mente Tá ligado? Essa é horrível Eu sei que essa é horrível Mas Fazer o que, né? Enfim, gente Espero que vocês tenham gostado Desse react Até a próxima E eu fui E eu fui